No dia 8 de setembro, nós vamos ter eleições para a renovação dos diretórios municipais e zonais. Aqui em São Paulo, nós temos um momento muito importante, que é eleger o Donato, o vereador Donato, para a presidência do diretório municipal. Donato representa experiência, já foi presidente do nosso diretório quando todos os zonais praticamente tinham sede própria, e é um candidato com plataforma de mudanças, contra o imobilismo, contra a burocratização, e ele se propõe, logo no imediato da eleição municipal, convocar um congresso emergencial dos diretórios zonais, para que a gente tenha condições de criar uma auto-ostentação financeira para o partido, a presença dos dirigentes nos zonais, e principalmente nos prepararmos para enfrentar o retrocesso representado aqui pelo João Dória e pelo Bruno Covas, lutar pelo Lula livre e para nos prepararmos para voltar à prefeitura municipal em 2020. Por isso, vote Donato 501, que é a chapa Novo Rumo, Optei, Democracia Socialista, Coletivo Cidadania Ativa, Coletivo Independente de Guarulhos com Eloy Pietá, e muitas outras forças que apoiam Donato aqui no município. Muito obrigado pelo apoio. Dia 8, compareça seu zonal e vote em nossa chapa, vote em nossa proposta, e vamos construir um PT cada vez mais forte, juntos com a militância. Lula livre! Barre, 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 Barre. Barre, 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 Barre. Tchau.